Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Network Pro, eu sou o Fernando e hoje eu vou dar continuidade com o curso PFSense Core com a aula 11 falando sobre grupos de interface e agregação de link no PFSense. Eu ia falar também sobre túneis GRE e GIF, mas para o vídeo não ficar muito extenso eu vou deixar para falar sobre esses temas no próximo vídeo. O primeiro tema que eu quero abordar hoje é o interface group ou os grupos de interface que permite que você aplique regras de firewall para várias interfaces de uma única vez. Então imagina que você tem vários segmentos de rede na sua rede interna, para cada um deles você configurou uma interface no PFSense e você tem 10 interfaces. E aí você quer criar uma regra comum para todos eles, ou seja, você quer permitir que todas essas redes se comuniquem com o DNS do Google. Ao invés de você criar uma regra vinculada em cada uma das interfaces, você cria o interface group e coloca todas as interfaces presentes nesse interface group e cria uma regra vinculada no grupo de interfaces. Então isso vai facilitar bastante e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. O próximo tema que eu quero falar é agregação de link ou link aggregation. Quando você vê essa sigla LAGG no PFSense, ela se refere à agregação de link, link aggregation. Então veja a imagem. Vamos entender que nessa imagem aqui, exemplificando, eu tenha duas ligações físicas de 1 gigabit entre o Switch e o PFSense. Então eu posso usar a agregação de link para criar um único link lógico de 2 gigabit usando o link aggregation. Então isso fornece rendimento maior, então eu vou ter um canal lógico de 2 gigabit, além de fornecer redundância, se uma porta parar o tráfego continua passando pela outra porta. Então isso ajuda bastante e a gente também vai ver isso no vídeo de hoje. E o próximo tópico que eu quero passar, antes de ir para a parte prática, é o protocolo que eu vou usar para fazer a agregação dessas portas, que é o link aggregation contra o protocolo, é o LACP. Eu vou usar o LACP porque ele é padrão de mercado, então todos os fabricantes dão suporte ao LACP. Então se você precisar fazer agregação de link entre diferentes equipamentos de diferentes marcas, você vai usar o LACP. Como ele é padrão de mercado, você vai conseguir fazer essa técnica sem qualquer tipo de problema, por isso que a gente vai usar, porque eu vou usar um iOS da Cisco e o PFSense. Como são fabricantes diferentes, eu vou usar um protocolo de mercado para fazer o controle da agregação dessas várias portas físicas em um único canal lógico. Aqui eu estou mostrando na imagem um canal agregado de 4 gigas com agregação de 4 ligações físicas de 1 gigabit. Então isso fornece redundância e permite que eu entre com alto tráfego no FIRO e pode ser útil em alguns cenários. Então eu precisava contextualizar antes de ir para a parte prática. Agora eu vou alternar para o laboratório que eu criei para hoje. Eu já criei esse laboratório pensando na criação dos túneis GIF e GRE, na demonstração, mas eu vou deixar para falar esses tópicos no próximo vídeo. Então eu vou abordar aqui só esse box verde da matriz. Eu tenho um desktop e um laptop de gerenciamento do FIRO, já deixei o FIRO pré-configurado, o PFSense, e vou ter um switch que eu estou ligando duas, estou fazendo duas ligações do switch para o FIRO e vou fazer um link agregation com essas duas ligações diretas. Então o primeiro item que eu vou acessar aqui é o desktop matriz. Vou mostrar para vocês que eu não tenho nenhum IP configurado ainda nesse equipamento lógico aqui que eu estou usando no emulador. E eu vou tentar também pegar IP via DHCP. Ele está tentando fazer o discovery de algum servidor que tenha trabalho com DHCP para fornecer o IP para que ele possa se auto-aplicar. Ele não vai achar nenhum porque eu ainda não configurei a rede LAN do PFSense, eu só configurei a rede WAN em gerenciamento, então ele não encontrou nenhum servidor. E agora eu vou fazer a próxima configuração, que é a configuração do switch. Vou acessar aqui o SW matriz, que é o switch matriz, vou habilitar ele e vou avaliar a configuração corrente do switch. Veja que eu tenho quatro interfaces Ethernet, não tenho configuração nenhuma nessas interfaces. E agora eu vou fazer a configuração do link agregation ou do port channel que ele vai criar quando eu terminar a configuração. Então eu vou alternar aqui para o modo de configuração, vou entrar no modo de configuração das interfaces, vou usar o range que vai permitir que eu use a configuração em diversas interfaces ao mesmo tempo, senão teria que fazer uma a uma. E a interface é a Ethernet 0 barra 2 traço 3. Então eu vou fazer a configuração na Ethernet 2 e 3 de forma simultânea. O primeiro comando que eu vou entrar é o channel protocol. Como a gente já entendeu, eu vou usar o LACP para fazer a agregação, protocolo de controle da agregação de link. E vou criar o grupo, ele vai pertencer ao grupo 1, ainda não tenho nenhum grupo aqui configurado. E vou colocar o modo e vou colocar aqui um sinal de interrogação. Eu vou mostrar para vocês o seguinte, eu tenho a capacidade de colocar o LACP de forma incondicional, trabalhar com o PAGP, que é o protocolo proprietário da Cisco, colocar ele em modo Ethernet only, ou seja, ele não tem um protocolo de gerenciamento do Ethernet channel ou do port group, e poderia colocar ele no modo passivo, ou seja, ele só vai habilitar o LACP se a outra ponta também tiver LACP ativo. Nesse caso eu vou colocar o ativo, porque eu quero forçar o uso incondicional, porque eu já conheço a outra ponta e sei que ela também trabalha com LACP. Nesse momento ele criou um port group de link aggregation com essas duas interfaces agregadas. Então ele vai usar o LACP para fazer o controle, para fazer a agregação desse link e a comunicação com a outra ponta, o outro peer. Só que veja aqui que ele está ainda como DAW, porque ele está falando aqui, o LACP não está habilitado na porta remota. Quando eu fizer essa configuração no PFSense, ele vai subir para a app, essas portas, e eu vou poder começar a comunicação usando o link aggregation do switch para o file. Então eu vou acessar aqui a topologia, vou acessar o laptop de gerenciamento. Então aqui eu tenho o PFSense já pré-configurado, ele está com o IP de WAN e o gerenciamento. E agora eu vou acessar aqui interfaces, atribuições ou assignments, e aqui eu tenho a área onde eu configuro o link aggregation ou interface group. Primeiro eu vou falar de link aggregation. Primeiro, você precisa ter as interfaces que você vai usar no link aggregation, elas não podem estar vinculadas, senão você não vai conseguir, por um motivo óbvio, selecionar ela no link aggregation. Para configurar o link aggregation, você vai vir aqui em legs, vou adicionar e é bem simples. Então você vai selecionar as interfaces que você tem, vou selecionar o protocolo, aqui eu tenho vários modos, eu poderia colocar o protocolo como non, poderia colocar como failover, load balance ou round robin, mas eu vou usar o LSP porque é o padrão de mercado, como a gente falou no início do vídeo. Vou salvar e eu já tenho o link aggregation configurado no switch e no PFSense. Agora eu vou voltar aqui em interface assignments e veja, não aparece mais para mim VTNET 2 e 3, aparece só o link aggregation para que eu possa vincular uma interface nesse link aggregation. Ele vinculou a optional 1, eu vou vir aqui na optional 1, vou habilitar, vou alterar o nome para LAN, vou configurar um IP para que eu possa usar essa interface como gateway da rede LAN, vou colocar aqui o padrão do PFSense que é o 92811-24 e vou salvar e vou aplicar. Feita a aplicação, agora eu já tenho uma interface configurada em cima do link aggregation, ou seja, daquele canal lógico que está agregando duas interfaces físicas em um link aggregation. Vou voltar aqui nas regras de firewall, vou criar uma regra de firewall, permitindo o acesso, porque o padrão do PFSense é block, ou seja, se você não colocar uma regra em uma nova interface, você não vai permitir nenhum tráfego passe por ela. Vou adicionar, a gente vai falar sobre firewall no próximo módulo, a gente vai entrar bem a fundo. Vou colocar como action pass, vou colocar no modo qualquer protocolo e vou colocar a partir da rede LAN. Vou adicionar essa regra, uma regra simples, geralmente é padrão no PFSense para a rede LAN. Ela não veio porque a rede LAN era aqui a interface ger, que eu alterei o nome para gerência, mas a gente consegue fazer também dessa maneira aqui para poder demonstrar. E o último passo é habilitar o DHCP nessa interface, na interface LAN, vou habilitar, vou colocar aqui um range, vou voltar aqui no range, só vou colocar o range, porque quando você coloca o range e não coloca as outras informações, para DNS e gateway, o PFSense coloca o próprio IP da interface quando você não define como DNS e gateway daquela rede. Vou salvar e agora já tenho a configuração de link aggregation completamente configurada em cima da interface LAN. Então aqui está tudo certo, agora eu vou alternar novamente para a topologia, vou acessar o desktop matriz e vou tentar novamente conseguir um IP através de DHCP e a ideia é que agora eu consiga, veja que ele está conseguindo fazer ali as fases do DHCP e eu consegui pegar a IP via DHCP usando uma ligação Ether Channel ou link aggregation do firewall para o switch. Então isso ajuda bastante. Agora eu vou tentar pingar o Google através aqui desse computador lógico que eu fiz aqui para demonstração, consegui pingar. Então esse foi o primeiro tópico de hoje que eu quis repassar com vocês, a configuração do link aggregation usando o protocolo de agregação de link LACP. Agora eu vou voltar na topologia e vou acessar o switch. Lembra que estava como DAW as portas e ele estava falando que não tinha LACP habilitado na outra ponta? Agora ele subiu as portas para a app, depois eu configurei no PFSense e o port channel também está app. Então isso quer dizer que o LACP está devidamente funcional aqui no switch. Poderia dar outros comandos aqui, mas não é o foco do vídeo de hoje. Vou voltar aqui na topologia e vou acessar novamente o laptop e agora a gente vai falar sobre os grupos de interface. Vou voltar aqui em Assignments e aqui em Interface Group eu tenho a possibilidade de criar os grupos de interface. Eu vou criar um grupo de interface, vou colocar aqui como redes internas. Vou selecionar as minhas redes internas, vou salvar. Agora que eu atribuí o grupo de interface e redes internas, eu vou acessar as regras e se eu vier aqui agora eu tenho uma nova aba. Então qual que é a sequência de aplicação de regras? Então o PFSense avalia primeiro o floating, depois ele avalia os grupos de interface e depois avalia as regras vinculadas às interfaces. Então eu vou colocar uma regra, antes de colocar essa regra, eu criei um alias, vou mostrar para vocês o alias com as redes que eu tenho, porque o grupo de interface não é uma origem, ele é só um grupo de interface. Então quando você quer criar uma regra permitindo a origem de todas as redes, você cria um alias, coloca a rede dentro desses alias e agora eu consigo vir aqui em Rules. Em vez de criar uma regra diretamente na interface ger e na interface LAN, eu vou criar uma regra no interface grupo redes internas. Vou adicionar, vou adicionar para todos os protocolos. A origem, veja que eu não tenho uma redes interna net, porque ela não é uma rede, ela é só uma interface grupo. Vou selecionar aqui single host ou alias e vou colocar aqui redes e ele já vai achar a rede LAN. Então eu estou permitindo acesso dessas duas redes para qualquer destino. E estou fazendo essa aplicação, eu posso vir até aqui e deletar essas regras todas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou desabilitar essas regras. Essa regra aqui eu não posso desabilitar porque ela é a regra anti-lookout. E vou desabilitar essa daqui também. E vou aplicar. Então veja que eu não tenho mais uma regra válida na LAN, nem na rede de gerenciamento. Vou vir aqui em redes internas e veja, todo o tráfego já está vindo aqui pelo interface grupo. Então isso vai te ajudar bastante no dia a dia. Você tem uma limitação para trabalhar com grupos de interfaces na UAN, porque quando você coloca várias UANs ali num grupo de interface, se você criar uma regra de entrada para esse interface grupo, ele não vai saber voltar porque ele não tem o reply to habilitado em um interface grupo. Então até por um motivo óbvio, ele não vai ter o gate e para saber por onde ele tem que voltar, ele vai voltar o tráfego pelo gate e padrão do PFC se você não vai conseguir êxito nesse acesso. Então o ideal, eu geralmente uso o interface grupo em redes internas ali para poder colocar em conformidade as regras que eu tenho em comum entre as redes. Então foi isso pessoal, esse foi o conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo vídeo para falar de túnel GRE e túnel GIF. Abraço e até o próximo vídeo.